Aqui na Baixada, nosso time é só vilão, sabe por quê? Atacante dando a voz, zagueiro na contenção Nosso time tá montado, é bem melhor que a seleção Só que nosso equipamento não é bola, é granada Nosso tiro não é de meta, nosso tiro é de rajada E juiz aqui não tem, nós que apitar o jogo Nosso campo é minado, se for faltar, tudo tá morto Iniciamos a partida, o jogo já começou No placar tá 10x0, a quadrilha dominou Nosso time é só vilão, o dele super-herói Não bancos é bonitinho, que de AK nós te destrói Nosso time é só vilão, o dele super-herói Não bancos é bonitinho, que de AK nós te destrói Quando nós entra em campo, oponente entra em jogo Chama-se FBI, SWAT chama quem pode Pode chamar quem quiser, até verme espacial Nós derrubamos marciano com tiro de parafau Nós é mal, eu não nego, é o puro terror do ódio No ranking de travessura, nós tá no topo do pódio Nosso time é só vilão, o dele super-herói Não bancos é bonitinho, que de AK nós te destrói Nosso time é só vilão, o dele super-herói Não bancos é bonitinho, que de AK nós te destrói Nosso time é só vilão Versão brasileira, Airbaster Richards, mais de Embaixada Tamo junto, caralho